Eu deixei de fazer tudo o que tinha para fazer, quando percebi o que era a música. E disse uns amanhã. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ele está-se a rir. A primeira resposta que ele disse foi assim, Epá, e agora tomar dois que eu tenho mesmo que sair. Isto era uma da tarde. Mas eu só saí de casa, às três e meia da tarde. Em meio da chão, minha perna é perforada. Eu as pôs de uma palavra amada, que me dão conservação. Um lugar bem vivo, meu amado, chão sagrado. Teu silêncio, apaixonado, cantador, eu vou ser. Por mais que eu viva, Deus a cor, eu vou me traio. Deixe em mim o mar que vai-o, que é cruz, que é cruz, que é cruz. Por mais que eu viva, Deus a cor, eu vou me traio. Deixe em mim o mar que vai-o, minha cruz, que é cruz. Amém. 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 Amém.